Você já ouviu falar em vacina contra o vírus HPV? Hoje a nossa reportagem foi atrás de uma profissional da saúde para esclarecer para algumas mulheres que ainda não conhecem uma forma importante de prevenção contra o câncer do colo de útero. Andressa Matias Lopes, enfermeira, é a nossa convidada e esclarece sobre a vacina contra esse vírus. A vacina HPV veio para criar uma imunidade contra o vírus chamado papiloma vírus humano, que é o HPV. Ela foi agora preconizada pelo Ministério da Saúde e ela entra no calendário vacinal. Hoje a gente sabe, através de estudo epidemiológico, que a maioria do câncer de colo de útero vem do vírus HPV. Segundo o dado do Inca, a cada ano, 19.200 novos casos de câncer de colo de útero. E desses 19.200, 4 mil mulheres acabam morrendo pelo câncer de colo de útero. Através de um estudo, eles analisaram que a maioria do câncer de colo de útero vinha desse vírus, o papiloma vírus humano. A vacina é por via intramuscular. A injeção é de 5 ml cada dose e é disponibilizada apenas em consultórios particulares. A vacina é proposta em 3 doses, tomada a primeira, 60 dias depois a segunda e 180 dias depois a terceira e última dose. Estudos clínicos têm mostrado que a vacina imuniza durante 5 anos. É o que explica a Andressa. Como ela é uma vacina ainda nova, que a gente diz que ela tem ainda menos de 10 anos, que ela é disponibilizada no mercado, estudos garantem que é até 5 anos. Ainda não foi analisado se ela precisa realmente retomar essas doses. A gente não sabe ainda a eficácia, se você tem necessariamente que tomar outras doses para que você possa criar uma imunidade, que a gente diz assim, para o resto da vida. O Ministério da Saúde divulgou no dia 1º de julho que a vacina começará a ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o órgão, cerca de 5 mil postos de maneira permanente receberão as doses. A vacina HPV foi desenvolvida para combater o câncer de colo de útero e outras doenças que afetam as mulheres. A partir do ano que vem, crianças de 10 e 11 anos terão acesso gratuito a essa vacina.